E aí, reconhece algum desses homens? Eu estava escondida na cabine do banheiro, então não vi o rosto dele. Você sabe, estou dobrando no serviço sem parar, mas a gente não consegue ficar junto há quase um mês. Nosso aniversário está chegando e a gente nem planejou nada. Eu sei, mas já conversamos sobre isso. Nós vamos viajar assim que tivermos tempo, eu prometo. Do mesmo jeito que prometeu que a gente ia ver Bambam B? Eu não prometi isso. Acho que o que eu disse foi, esse filme não é pra criança. Foi, e eu acho que o que eu disse foi, é pra adolescentes. Você lembra o que ele estava cantando? Eu acho que era aquela música I Want It That Way. Backstreet Boys, eu conheço. Olha, eu entendo que você não pode tirar folga do trabalho, mas isso aqui é um jeitinho. Ainda é trabalho. Podemos ficar juntos por aqui, conversar, ficar de boa, rir e... Tecnicamente ainda podemos estar trabalhando. Eu chamo isso de Trava Junto. Amor, isso é muito fofo para você, Rolt. Você acha que o Rolt vai me deixar ficar aqui com você? Vou ter que ser? Vai, só fala pra ele que eu preciso de supervisão. Bastei os últimos seis anos construindo uma reputação de Bambam irresponsável só pra isso. Isso é ridículo. O Rolt respeita você. Respeita? Você ligou para o escritório de Raymond Rolt. Eu posso atender o telefone nesse momento. Oi, capitão. Eu estou aqui no hospital com o Jake e eu acho que ele precisa de um pouco de... Supervisão? Eu concordo. Aquele um por cento tamojum!